Uma imagem do senhor ao lado do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, negociando a reforma tributária repercutiu muito, desagradou muito a extrema-direita, o Bolsonaro ficou chateadíssimo. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o Tarcísio, porque tem gente que enxerga o Tarcísio como um personagem mais equilibrado, alguém que não é de extrema-direita. No entanto, outros dizem, olha, ele também reza pela cartilha do bolsonarismo. Estamos vendo, por exemplo, enquanto o governo acaba com as escolas militares, cívico-militares, ele dizendo, eu vou fazer mais escolas aqui. O Tarcísio, na sua avaliação, é um personagem da extrema-direita ou ele é diferente do Bolsonaro? Como é que o senhor avalia essa figura? Olha, ele não nega ser bolsonarista, então eu tomo pelo valor da palavra dele. Valor de face. Ele é bolsonarista, eu penso que a formação dele é uma formação mais sintonizada com a do Bolsonaro, embora ele se apresente de uma forma mais leve do que o Bolsonaro. Mas eu penso assim, o mindset dele, a mentalidade dele, eu penso que é forjada no seio desse movimento que se chama bolsonarismo do Brasil. Agora, isso não me impede de, na condição do ministro da Fazenda, dialogar com o governador de São Paulo, porque eu tenho que resolver problemas e ele tem que resolver problemas. Entendendo? Não estamos fora do rinde, nós temos que arrumar na arena soluções para os nossos problemas. E, desse ponto de vista, não apenas eu já o visitei no Palácio dos Bandeirantes, numa agenda para tratar de temas de São Paulo, como ele generosamente foi no ministério da Fazenda para quê? Para discutir um tema que era um detalhe e que podia impedir a aprovação da reforma. E a gente tinha visto que tinha acontecido ao longo dos 30 anos. Que era a questão da centralização da receita, que a gente defendia, porque eu falava, se não centralizar a receita, não vai dar certa reforma. Como é que o cara vai pagar 27 governadores se ele pode pagar um boleto só e aquilo se distribui automaticamente para o destino? Não faz sentido. Mas ele tinha um ponto, que era a governança do Conselho Federativo, nós apresentamos uma solução que foi incorporada pelo relator, pacificou. Ministro, quando o PT vai disputar a eleição em 2024, tem uma discussão que vai enfrentar um PL muito ambicioso, querendo usar o Bolsonaro como cabo eleitoral. Quais que o senhor acha que tem que ser as bandeiras do partido e, se em São Paulo, o senhor defende o apoio ao Guilherme Boulos, do PSOL? O PT tem um acordo com o PSOL e tem que cumprir. Então, eu defendo que os acordos sejam honrados. Agora, eu penso assim, a gestão das metrópoles, quando ela é feita por forças progressistas, as cidades avançam mais. Eu não tenho dúvida em dizer isso. Ela avança muito. Pega em São Paulo, quando que a cidade mudou de cara? Ela foi governada pelas forças mais progressistas. Irundina, Marta, o senhor, né? Foi onde se procurou repaginar a cidade, né? E a cidade colheu os frutos dessas gestões. E a cidade mudou-se.